Da Igreja ao Fundamento É Cristo o Salvador Em Seu poder descansa É forte em Seu amor Pois nele bem firmada Segura sempre está E sobre a rocha eterna Jamais se abalará A pedra preciosa Que Deus predestinou Sustenta pedras vivas Que a graça trabalhou E quando o monumento Surgir a plena luz A glória do edifício Será do Rei Jesus Senhor, nós Te rogamos Que erguido por amor O templo consagrado Resulte em Teu louvor E que almas redimidas Aqui em comunhão Se tornem templo santo De Tua habitação E que a graça